Aí João Ricardo, parabéns pelos seus sete aninhos, pra você e pra todo mundo que tá na festa aí, pros seus amiguinhos, né, vai Corinthians, te mostrando aqui ó, a taça da Libertadores, ó, aqui ó, do Corinthians, tudo aqui em casa é do Corinthians, João Ricardo, ó, tem lá, bi-mundial, coisa que o Palmeiras não tem, tá lá ó, então parabéns pra você, que você possa fazer muitos anos de vida, é nóis, Corinthians, até a morte, um beijo, guarda um pedaço de bolo aí pra mim, que eu gosto de bolo, tá bom, manda os brigadeiros lá pra mim, lá nos Donos da Bola, continua assistindo Donos da Bola, baita amigos, João Ricardo, você é o cara, garotinho, é nóis, Corinthians, e outra coisa, ele tem que estudar, tá, ir na escola bem, respeitar o papai, respeitar a mamãe, se não quiser,